O beijinho é importante desses brinquedos, eles envolvem autonomia, envolve o desejo de querer aprender o cognitivo deles quando eles estão colando aqui o durex e quando eles estão aqui com a família, de ter essa interação, a mãe, filho, pai, filho, fazer junto brinquedos e esses brinquedos que a gente está fazendo aqui são brinquedos que eles podem fazer em casa com materiais reciclados, não vai ser aquele brinquedo eletrônico, aquelas crianças que só ficam em brinquedos eletrônicos, vai voltar às brincadeiras antigas, igual o biboquê, um brinquedo que todo mundo tinha, muito tempo fazia sozinho e hoje em dia, se a gente não fizer essa parte, eles vão ficar brincando só com as tecnologias, que também são importantes, mas eu acho muito interessante e muito importante a partir de eles brincar com os brinquedos, eles mesmos fazerem, sabe? eles terminam, eles perguntam se tem mais, se querem fazer mais, a gente sai com os brinquedos, eles podem fazer do jeito que eles querem, né? inventar novas possibilidades também, personalizar o brinquedo, cada um com o seu jeitinho, eles veem que foram eles que fez, deixa eles muito felizes e sempre perguntam, ah, quando que vai ter de novo? último domingo do mês, sem página na internet, é isso que eles perguntam então, todo último domingo do mês, a gente faz oficinas com materiais, a gente oferece os materiais e é muito importante as crianças virem, então, o convite pra vocês virem no último domingo do mês, aqui no Museu da Vida, brincar com a gente então, até o próximo domingo do mês